gente vamos lá esse é um vídeo de agradecimento tá é eu quero agradecer imensamente tá é claro que eu em tudo eu agradeço a deus em primeiro lugar pelas oportunidades que ele me concede mas eu tô aqui para agradecer especialmente a minha amiga imperatriz de direita é teve um vídeo um dueto que eu fiz com ela que cara tá assim bateu para mim né um perfil pequeno como meu que meu perfil é pequeno perto dela perto do dela então cara ver um vídeo batendo quase 5k de visualizações tá para mim é além do espanto né claro que é um motivo de orgulho por poder sabe replicar o conteúdo dela ver que realmente ela tem ela tem relevância aqui nessa plataforma e é isso que a gente quer gente é isso que a gente tá buscando não só ela não só o Cláudio não só a Priscila mas buscar relevância no que não é para ficar como é que fala com conteúdo vazio apresentando conteúdo é é fugiu a palavra agora sem importância sem importância conteúdo assim sem sem essência sem sei lá entendeu a gente o que a gente quer fazer aqui não só eles como eu também é passar para vocês a nossa visão de mundo como pretos e direita entendeu eu acho que isso é relevante sim é relevante porque tem gente muita gente fica pensando é que a gente tá atrelado aí a esse movimento negro aí que tá aí no país e que na verdade eu sempre digo aqui vou repetir é um movimento de negros que não representa os negros entendeu e eu vou bater nessa tecla porque esse movimento que tá aí só representa os negros da esquerda os negros de direita eles esquecem totalmente totalmente então eu quero agradecer imensamente cara falei um monte de coisa mas imperatriz minha amiga muito obrigado tá que Deus te abençoe que Deus conceda o desejo do teu coração muito obrigado mesmo por você existir obrigado mesmo agradeço a Deus pela sua vida e é isso minha amiga continua aí a gente vai continuar replicando aí tudo que foi importante tudo que foi relevante que você produzir aí a gente vai divulgar a gente vai replicar sim porque é disso que a gente precisa pessoas que não tenham medo de falar a verdade é que a gente não tem medo de falar a verdade doa a quem doer principalmente aos pretos aí a gente tá aqui e pra isso pra falar a verdade pra esse povo preto que tá aí